Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout pra vocês. E hoje é dia de falar sobre mais um jogador que está chegando para acertar com vitória. Estou falando do atacante Igor Catatau, de 25 anos, que em 2020 atuou pelo Vasco e pelo Madureira e já está em vias de ser anunciado como mais um reforço do Leão. No vídeo de hoje, vamos trazer os números do jogador em 2020, mapa de movimentação histórico na carreira. E claro, vou dar na minha opinião sobre mais essa contratação rubro-negra, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever na FBTV, deixar o like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações e pegar o link do nosso conteúdo e mandar para todos os amigos em grupos de WhatsApp, redes sociais, por e-mail, grupos de Facebook e aonde tiver torcedores do Vitória. Eu posso contar com essa moral de vocês. Show de bola, porque isso é muito importante para ajudar o trabalho da FBTV a continuar se desenvolvendo. Então, nosso último lembrete, te lembrando também que Copa do Nordeste é no UOL Esporte Clube, agregador de streamings esportivos do UOL, por apenas R$ 29,90 mensais. Você assiste Copa do Nordeste, Campeonato Italiano, Champions League, UEFA e UF League, tudo isso reunido no agregador de streamings esportivos do UOL. Tem link na descrição e no final do vídeo você dá aquela conferida. Show de bola, então podemos começar, tudo certinho, tudo no esquema. Vamos lá com os números de Igor Catatau na tela. Vamos nessa, galera. Números do jogador na temporada 2020. Lembrando que ele tem 25 anos de idade, 1,87m, é um jogador bem alto. Em 2020 atuou praticamente meio a meio pelo Vasco e pelo Madureira, beleza? Vamos lá, 30 jogos para o Igor Catatau, 15 como titular, lembrando que foram 11 desses 15 com a camisa do Madureira. Teve muito mais espaço no tricolor suburbano aqui do Rio de Janeiro do que no Vasco da Gama. 4 gols marcados, 3 pelo Madureira e 1 pelo Vasco. 2 assistências, 1 pelo Madureira e 1 pelo Vasco. 9 passes para a finalização, 34 arremates com 38% de acerto. No gol, perdeu a bola 301 vezes, pessoal, uma média altíssima de 16,6 a cada 90 minutos. Jogadores incisivos, jogadores ofensivos tendem a perder mais vezes a posse da bola. Mas esse 16,6 aí está bem alto, está bem acima da média, ok? Ganhou 49% das disputas por cima aqui. Ele foi bem 1,87m, teve um desempenho bem legal nas bolas por cima. Sofreu 64 faltas, tomou 3 cartões amarelos e foi expulso uma vez o possante Igor Catatau. Então, pessoal, vimos agora os números de Igor Catatau, mas é sempre bom a gente fazer uma diferenciação. Desses 30 jogos, foram metade praticamente pelo Madureira, mas se a gente pegar na minutagem, vai dar muito mais do que metade dos minutos que ele esteve em campo em 2020. Então, o cenário 1, que ele foi titular absoluto do Madureira no Carioca e depois se transferiu para o Vasco. Até começou bem, parecia que ia emplacar no Vasco da Gama e depois caiu muito de rendimento, ficou muito mais tempo no banco do que na equipe principal. Então, o balanço da temporada do Igor Catatau é que a temporada não foi tão boa assim. Até quando foi titular absoluto do Madureira, perdeu um caminhão de gols no Campeonato Estadual, não fez assim, não teve assim, né? Uma grande performance. Beleza? No quadrinho a gente viu que eu coloquei atacantes. Muitos torcedores do Madureira vão chamar ele de centroavante, alguns do Vasco vão chamar ele de ponta, afinal de contas, por onde joga Igor Catatau. Para não ter dúvidas, na tela, mapa de movimentação do atleta, galera. Para vocês verem, sim, que o Igor Catatau chama de ponta, chama de segundo atacante, chama de centroavante. Todas essas nomenclaturas vão estar parcialmente corretas. Dá para ver por esse quadrinho que ele consegue executar todas as funções praticamente do ataque. Caiu para a direita, caiu para a esquerda, jogou na faixa central. O Igor Catatau, para quem não conhece, é um cara que tem 1,87m, mas ele tem muita explosão, tem muita velocidade, não tem tanta habilidade assim, mas é um cara que consegue se impor fisicamente. Como ele é alto, tem um bom jogo aéreo, ele consegue jogar como referência no ataque e aberto pelos lados do campo sem muita dificuldade. Beleza? Tá bom, Felipe. Mas, boa parte da temporada, pelo Madureira, principalmente, ele atuou como referência no ataque. No Vasco, a princípio, executaria essa função, mas o Germancano cobriu bem essa vaga. O Catatau acabou se encaixando mais pelos lados do campo. Independente disso, pelo lado ou pelo centro do ataque, é muito importante a gente cobrar um rendimento legal em relação ao número de gols do Catatau. Que ele marcou somente 4 gols na temporada, a gente já sabe. Mas será que ele perdeu muitas chances de gols? Teve muitas oportunidades para fazer muito mais do que 4 gols. Pensando nisso, para te dar a resposta para essa pergunta, eu separei em vídeo. Infelizmente, aqui no canal eu não posso colocar. Tem aquela questão dos direitos autorais, no caso de tomar um strike do YouTube. Então vai estar rolando no nosso Twitter e no nosso grupo, no Telegram. Tem link na descrição, os dois são 0,800, não precisa pagar nada. No Twitter é só entrar e assistir. No Telegram você pega o aplicativo, abre, não precisa baixar nada, pagar nada. É só conferir. Separei todas as boas chances de gol que o Igor Catatau teve em 2020. Já adianto para vocês que o rendimento não foi muito legal, ele ficou abaixo dos 33%. No aproveitamento, para quem está meio enferrujado na matemática, é 33%. Significa que a cada três chances, ele aproveita uma, ele ficou um pouco abaixo desse índice. Então eu te convido a ver os vídeos para vocês terem a sua conclusão também, saber se eu exagerei na minha avaliação, se ele teve tantas chances assim, se os gols foram muito claros, pouco claros. Beleza? Alguns vão se perguntar, pô Felipe, mas eu não uso o Twitter, também não tenho grupo no Telegram. Tem como assistir esse vídeo? Tem também uma terceira opção, que é você se tornar membro da FBTV. Nossos membros campeões, que é a nossa terceira categoria de plano de membros, tem direito a um grupo no WhatsApp comigo, que é onde rolam resenhas, promoções, pesquisas de opinião e também algumas análises exclusivas, como essa não é exclusiva, porque tem no Twitter e no Telegram, mas eu também posto lá e às vezes rolam algumas que só tem no nosso grupo do WhatsApp. Então no final do vídeo, te convido a conferir. Show de bola! Seguindo o nosso vídeo, já conseguimos ter um panorama quase geral da temporada 2020. Mas e antes de chegar ao Vasco e antes de jogar no Madureira? Será que o Igor Catatau teve uma boa performance? Afinal de contas, ele tem 25 anos de idade, já tem tempo de estrada para ter tido outros clubes, outras performances ao longo da carreira. Para responder essa questão, nada melhor do que ela. Sempre na tela, nossa artezinha do histórico do jogador na carreira, últimas quatro temporadas. Beleza? Vamos lá, do mais passado para o mais recente. Em 2017, atuando pelo Poçante Barra da Tijuca, equipe das divisões muito inferiores do futebol brasileiro, ele teve a melhor temporada da sua carreira com 18 jogos, todos como titular, marcou 12 gols e teve uma média de um gol a cada 134 minutos, uma excelente média, demorava menos que duas partidas completas para balançar as redes. Aquela famosa média mágica de um gol a cada dos jogos, ele conseguiu ser melhor do que isso, mas numa equipe de nível técnico, jogando competições bem abaixo da média, bem abaixo da crítica, tecnicamente falando. Em 2018, teve esse destaque, conseguiu galgar parâmetros, como diriu o Tite, e atuou pelo Madureira, equipe um pouco maior, no futebol, não, bem maior que o Barra da Tijuca, no futebol carioca, e também um pouquinho pelo Boa Esporte, de Minas Gerais, aí o desempenho já foi bem abaixo, foram 19 jogos, 10 como titular, um gol marcado, ou seja, um gol a cada 1017 minutos, que foi a quantidade de tempo que ele ficou em campo na temporada. No ano seguinte, voltou ao Barra da Tijuca, também jogou um pouco pelo Madureira e melhorou um pouquinho a sua performance, até porque piorar era bem difícil, né? 18 jogos, 15 como titular, 3 gols marcados e uma média de 1 gol a cada 449 minutos, e em 2020, nós já vimos o rendimento dele, teve aquela média de 1 gol a cada 384 minutos, que foi até melhor do que 2019 e 2018, mas também passou longe de ser um rendimento legal. Então, voltando pra mim, reta final do nosso scout, pra chegar aquele momento que eu dou a minha opinião, né pessoal? E aí, Igor Catatau é uma boa ou não para o Vitória? Quem vê os seus highlights do jogador, acredito que muita gente tenha pesquisado antes de chegar aqui no FB Scouts, até encontra o centroavante com força física, boa explosão, boa velocidade, um cara que pode jogar pela direita, pela esquerda, pelo centro, a princípio, a sua primeira tendência, sua primeira impressão, ele fala, pô, é um cara que tem predicados interessantes para a minha equipe. Fisicamente, ele até tem 25 anos de idade, tem margem para evoluir, mas a gente vendo o histórico na carreira do Igor Catatau, nada nos faz crer que ele vai ser um jogador de bom nível para uma segunda divisão, que além de não ser uma segunda divisão normal, vai ser uma segundona, a big dos bigs, como diz o pessoal do Big Brother. Vai ter Vitória, vai ter Havaí, vai ter Coletiva, vai ter Remo, vai ter Vasco, vai ter Botafogo, vai ter Cruzeiro, dentre outras grandes equipes. Ponte Preta, Sampaio Correia, enfim, muito time com uma camisa pesada, Náutico, um confronto do Nordeste com Vitória, então vai ser uma Série B de nível técnico bem alto, e o Igor Catatau teve dificuldades em alguns momentos, até para render em Campeonato Carioca, sempre jogando em divisões inferiores do futebol do Rio de Janeiro, lá com Barra da Tijuca, assim, não é parâmetro para uma Série B. Na Série A, a gente já viu que não deu para o Igor Catatau. Pode evoluir? Tem alguns predicados com um bom treinador, às vezes ele pode ser trabalhado e melhorar? Até tem, mas vendo o histórico, vendo os números, vendo ele em campo, eu vi bastante, moro aqui no Rio de Janeiro, eu consegui ver muitos jogos do Igor Catatau, tanto no Carioca quanto no Brasileiro, nada me leva a crer que vai dar certo. A princípio, eu não gosto dessa contratação, beleza? Mas quero saber de você, torcedor do Leão, se gostou dessa aposta no Igor Catatau, se você gostou da minha análise, se você já conhecia a FPTV, se você vai se inscrever e se você vai deixar o like, se você vai compartilhar com os amigos. Diga aí nos comentários que eu também interajo com vocês. Então, fechando a tampa do nosso scout, já está bem grande esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, fica mais um pouquinho com a gente, vai aparecer um monte de FB Scout aqui de contratações do Vitória, beleza? Então é isso, pessoal, um grande abraço a todos, não esquece de ativar o sininho que vem mais scout por aí. Valeu! Tchau! Tchau!